AÍ ESTÃO VOCÊS O QUE ESTÁVAM PENSANDO? AÍ ESTÃO VOCÊS ESTÃO AQUI? Por que é tão difícil de entender isso? Capturem a garota com as orelhas redondas e a tragam pra mim! Eles costumam vencer. E aí E aí O que é isso? Socorro! Alguém! Ei, espera! Eu vou honrar o nosso trago! Eu prometo! Assim que você trouxer o amuleto, eu abro seu portal para a terra! Sophie! Eu vou te salvar, mãe! Mari! A CIDADE NO BRASIL